Eu vou começar mostrando a foto. Esta foto, que ele tinha acho que uns três meses aqui, três a quatro meses. Essa é uma das últimas fotos dele com o netinho dele. E se ele chegava no serviço, ia brincar com as crianças. Pai amoroso, marido carinhoso, que era companheiro. Ele era uma pessoa fantástica. Eu sei que pode falar, não, é a esposa que está falando. Mas quem teve a oportunidade de conhecer, olha, eu vou te contar um caso. Quando minhas crianças eram pequenas, tinha uma senhora que carregava, levava minhas crianças para a escola e trazia as crianças da escola. E essa senhora mantinha a mãe e a filha com isso daí. E roubaram a perua dela. O meu marido não pensou duas vezes. Todo o dinheiro que nós tínhamos guardado em uma poupança, ele retirou, comprou uma outra perua e deu de presente para essa mulher. Isso era normal dele. Nunca foi assim de, é meu, é meu. Não, o que é meu, a gente reparte com os outros. Ele era um menino que começou a trabalhar com dez anos. Sozinho ele conseguiu crescer, ele conseguiu, ele era autodidata, ele fez duas faculdades, ele tinha várias pós, ele aprendeu cinco línguas. Era uma pessoa assim que, se ele falasse, eu vou fazer isso, ele faria. Do mesmo jeito que ele dava para a gente carinho, dava atenção, dava amor, do mesmo jeito ele era com o trabalho dele. Era muito, assim, correto, sabe? Nos mínimos detalhes. Quando ele estava fazendo um trabalho, ele ia até o fim. Ele era muito correto, muito. Se alguma coisa ele achasse que aquilo não, que ele não estava, assim, entendendo direito, ele era capaz de passar a noite inteira estudando para poder entender direito aquela lei, aquelas coisas do trabalho que eu não sei direito. Mas ele era muito, assim, cachias, como todo mundo fala. Tanto que nós tínhamos um escritório em casa que ali ficavam dezenas de livros que ele ficava estudando. Então, todas as noites, ele ia para o escritório dele estudar, eu ia para o quarto estudar também. Porque ele dizia que a maior herança que ele deixaria para os filhos eram os exemplos dele e o estudo. E foi o que ele deixou. Mas eu não vou te dizer que eu lembro só das coisas boas, não. Eu lembro de muita tristeza, de muita dor, principalmente quando eu tenho que falar do último dia que nós passamos juntos. Nesse dia eu tinha feito uma cirurgia, eu fui para fazer uma cirurgia, o meu marido ficou ali comigo o dia inteiro. Daí, na hora que eu fui para o centro cirúrgico, eu abracei ele e pedi para ele que se acontecesse alguma coisa comigo, porque numa cirurgia anterior que eu tinha feito, há seis meses atrás, eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória, que ele cuidasse das minhas crianças como eu cuidava. Ele me abraçou, falou assim, larga de ser boba, eu vou antes do que você. Eu fui para o centro cirúrgico, quando eu saí ele estava ali fora me esperando. Deu 20 reais para as crianças, pediu para que as crianças alugassem umas fitas de DVD e comprassem uma pizza. Quando foi umas seis e pouco, eu acordei ele e falei, vai até a tua mãe jantar, porque hoje tem pizza, você não gosta. Eu falei, mas volta logo, que entre sete e sete e meia, o médico vai passar para me dar alta. Ele me deu um beijo e a última coisa que eu lembro dele, vivo é ele saindo do quarto. Quando foi sete e meia, ele não tinha chegado ainda, eu comecei a ficar angustiada. Quando foi umas oito e pouco, a minha nora chegou e falou, que meu marido tinha sofrido um acidente na hora. Eu achei que ele tinha batido o carro. Daí minha nora virou para mim e falou que ele tinha levado um tiro e tinha morrido. Eu não acreditei que ele tinha morrido. Eu levantei e falei, se aconteceu isso mesmo com ele, eu quero ir lá porque eu sei que se eu falar com ele, ele volta. Quando eu entrei, eu vi meu marido deitado em um lugar. A única coisa que eu consegui enxergar foi meu marido com a boca aberta e com lágrimas no rosto. Eu tive certeza ali que ele queria respirar, que ele queria respirar, que ele não estava morto. Eu não queria sair dali, eu não queria. Eu queria ficar com ele, que eu sabia que se eu falasse bastante com ele, que ele ia voltar. Ele não ia me deixar, ele não ia me deixar, ele não ia deixar minhas crianças. Eu, todo dia, eu punho um bilhete no bolso dele. Todo dia de manhã, antes dele sair, quando ele chegava no serviço dele, ele sabia que tinha um bilhete para ele. Ou eu estava falando que eu adorava ele, ou eu estava falando que estava esperando ele logo para chegar em casa, para dar um abraço nele. Mas era todos os dias. O Estado foi omisso com meu marido, como é com todo o auditor, quantas mães, quantos filhos estão aí chorando pela falta do pai, como a Receita Federal. Como é que eles vão proteger o meu marido? Como? Por quê, meu Deus? Como é que deixam uma pessoa morrer porque está fazendo um trabalho, um trabalho direito, um trabalho honesto, meu Deus? É um absurdo. Um crime contra um auditor. Porque ali ele não está sendo assassinado por ser um ser humano. Ele está sendo assassinado por ele representar uma instituição como a Receita Federal. Ali, sabe, é um crime, não só contra a família do auditor, contra o auditor. É um crime contra o Estado. Então, acho que todos eles correm esse risco. Todos. Só que a maioria não percebeu isso ainda. Com essa PLP aí, que acaba de vez com toda a segurança deles, eles estão mais expostos ainda. Os auditores vão ser meros fantoches. Não vão poder fazer nada. É como se eles pudessem, vai, se matar, matou, acabou, não tem problema. Porque as pessoas veem que é uma coisa distante. Então, é mais um caso que aconteceu. Não. Além dele ser um auditor, ele era pai, ele era marido, ele era um filho. Eu vou ganhar outro netinho, uma netinha agora, e meu marido não vai estar ali para ver. É triste, é muito triste. Sabe, é mais uma Sevilha que vem no mundo. Mas não vai conhecer o avô. Vai conhecer o avô só por foto. Meu marido faleceu no dia 29 de setembro. No dia 30, era aniversário da minha filha. Nunca mais nós comemoramos o aniversário da minha filha. Porque no dia do aniversário da minha filha, o meu marido estava sendo enterrado. A sala onde a gente assistia televisão, eu não consigo assistir televisão ali. Eu assisto televisão no meu quarto, porque a gente não consegue mais ficar na sala. Porque era o lugar dele. Então, sabe aquele negócio assim que parece que está faltando, parece não, está faltando, ele ali junto. Eu estou há 17 anos esperando justiça. Há 17 anos que todos os dias eu penso nisso. Não tem um dia que eu não pense. Agora vai ter esse novo júri. Eu já não durmo mais. Eu não consigo dormir sem um remédio para dormir. Hoje eu tenho pena de quem fez tudo isso para nós. Porque eu sei que, mesmo que se a justiça da Terra não for feita, um dia eles vão responder para Deus. Um dia eles vão responder por todas as lágrimas dos meus filhos. Por tudo, eles vão responder por isso. e daí vai ser muito triste para eles também. Eu não estou fazendo isso por mim, não. Eu estou fazendo pelo meu marido. Porque se meu marido tivesse vivo, tivesse conseguido sobreviver, hoje ele estaria com essa bandeira, lutando para que ninguém mais passe pelo que nós passamos. Eu quero muito que aconteça essa justiça, para que os meus filhos falem, agora a gente põe um ponto final nisso. Não que, pondo um ponto final, vai esquecer o pai, esquecer tudo o que aconteceu. Mas foi feita a justiça. Ah, saudade desse tempo. Pena que tudo isso não pode voltar. Eu sou Maria Ângela Gasparro Sevilha, viúva do Auditor Federal, José Antônio Gasparro Sevilha de Souza. Eu tenho 64 anos, estou há 17 anos, aguardando por justiça. Você é o amor das minhas vidas, eternamente sua Ângela. Obrigado.